É que nós fomos um beck, bola um beck, busca lá no Vila Ed, Bem rapidinho, bem rapidinho, o menino encantou a quebrada, subindo de degrau em degrau, hoje eu vou de cavalinho, mas antigamente não tinha um real, de bequim ela viu que subir, domingão tá tudo normal, ela não finge costume, tô passando elas pagando um pau. Todo dia é dia de verão pra nós, todo dia é dia de soltar a voz, pra agandar e logo após, barrer na cara dos boy, vai todo dia é dia de verão pra nós, todo dia é dia de soltar a voz, pra agandar e logo após, barrer na cara dos boy, pra agandar e logo após, barrer na cara dos boy, pra agandar e logo após, barrer na cara dos boy, vai. Esquece, jamais tira esquecido Como ídolo, como amigo Esquece Tá de cavalinho É que nós somos um beck, bolo um beck, bem rapidinho Já joga na plantinha ou do canque ou do verdinho Só subi de grau, mano, mil grau, tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga, tava e xito De baking, MT, domingão no grau, se tá de lindo Tô passando elas pagando pau, sem capa e sorrindo Todo dia, dia de verão pra nós, todo dia é dia de soltar a voz Pra agandar e logo após, vai na cara dos boy, vai Todo dia, dia de verão pra nós, todo dia é dia de soltar a voz Pra agandar e logo após, vai na cara dos boy Pra agandar e logo após, vai na cara dos boy Pra agandar e logo após, vai na cara dos boy, vai Amém.